Olá, 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 aquarianos e aquarianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você está no Espaço de Gratidão, eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura semanal coletiva e intuitiva para o signo de aquário. Lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressonar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressonar na sua energia. Pega para você somente aquilo que é seu e assista também o seu ascendente e a sua lua aqui no Espaço de Gratidão. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui. Para você que está chegando agora, essa primeira vez aqui, gratidão, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Gratidão por você existir, fica até o final, se gostar da energia, clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da família. Para você que está retornando, está voltando, gratidão por voltar, gratidão por você existir. Não se esqueça de deixar o nome completo nos comentários para receber energia de cura-reite às quintas-feiras. Para quem não assistiu ainda a leitura de aquário, abril de 2024, da Xuliana, lá no Ato Brasil. No final do vídeo tem o card para você clicar e assistir, está demais a leitura lá para você. Está legal? Para quem quiser a curso ou atendimento particular, a agenda está aberta, o meu contato está na descrição do vídeo. Bora lá? Salve Tarô, salve universo, salve amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, Tarô e espiritualidade. Toda a igreja de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. Conectando a divina presença eu sou de cada um dos aquarianos e aquarianas conectados a essa energia. Dia 4 de Copas. É uma semana aí para você prestar atenção, estar com os seus radares ligados, tá? Olhar para o que você tem. Olhar para aquilo que está disponível para você, porque tem algo aí, algo que o universo quer te entregar, quer te dar. E parece que você não está percebendo, você não está conseguindo enxergar essa energia. Estamos falando aqui de alguns aquarianos e aquarianas olhando para a direção errada e correndo o risco de perder uma grande oportunidade. Vamos entender melhor tudo isso. Vamos lá. 4 de Espadas. 6 de Ouros. Ai de Ouros. Uau! Vamos lá, mais uma energia. Temos as estrelas. Temos o 3 de Pau. Uau! Que energia maravilhosa. O 9 de Espadas. 3 de Pau. Aqui no centro da leitura de vocês. 9 de Espadas. O Eremita. Eu já estava imaginando que ele ia cair aqui. E ó, vou dizer para vocês que o anjo 639, tá? Que também é uma sequência de Nikola Tesla, de Lei de Atração. Vá procurar informação sobre essa sequência, sobre esse número, sobre esse anjo 639, tá? Procura a informação aí. Vamos lá. 7 de Espadas. Eremita. Rei de Espadas. Pera atenção. Vamos lá. Dentro da leitura, nós temos o 3 de Pau. Nós estamos falando aqui de um futuro bastante promissor, tá? De um avanço bastante significativo na vida aí de Aquarianas e Aquarianas. Mas, para isso, você tem que cuidar um pouco mais de você. Alguns de vocês estão precisando tirar férias, tá? Estão precisando descansar, relaxar um pouco, tá? Para que vocês consigam esvaziar a mente, tá? Para que vocês consigam... Aí... Como é que eu posso dizer? Para que vocês consigam recuperar energia. Por quê? Porque está vindo aqui uma energia de bastante sucesso, tá? E eu vou dizer para vocês que vocês vão entrar numa fase da vida de vocês onde vocês vão ter muito mais tempo, muito mais qualidade de vida, muito mais tranquilidade. E isso vem por intervenção divina. É estrela, tá? Tem bons momentos chegando aí. É algo que a espiritualidade está colocando na sua vida. Pode ser alguém que te ajuda financeiramente. Pode ser aí o teu relacionamento passando para um outro patamar, para uma outra fase. Pode ser que você conheça alguém, né? Que vem numa energia de reciprocidade, né? De uma troca justa. Seis de ouro, nove de espadas. E assim... Principalmente para quem for questão aí de relacionamento, é alguém que a princípio vocês vão ficar bem apreensivos. Há uma energia muito aqui de vocês aquarianos e aquarianas achando que é bom demais para ser verdade. Mas assim... Mas eu estou vivendo o amor dos sonhos. E você vai estar. Para quem é questão financeira, nós estamos falando de alguém que ajuda você financeiramente, né? Ou que ajuda você te dando, te oferecendo trabalho, te indicando para um trabalho. Algo nesse sentido. Alguém ajudando você. E te tirando aí de um estado de ansiedade, de preocupação, de negativismo, tá? Até mesmo para algum de insônia. É vocês aqui começando algo aí, tá? Que é muito abundante, que traz muita materialização, que traz muita prosperidade. O óleo de ouro é sempre aquela carta que coloca você de volta no fluxo. Que traz abundância, que traz aí a fluidez para a vida de vocês. E eu vou dizer para vocês, tá? Para muitos, pode ser que vocês recebam uma proposta de trabalho em outro lugar. Pode ser que vocês aí... Comecem a se relacionar com alguém que tem o desejo realmente de construir um futuro, de construir algo, tá? Pode ser que a pessoa já chegue falando, pode ser que não. Mas é alguém que vale a pena investir. Porque aqui nós estamos falando de... Principalmente para quem for relacionamento. Nós estamos falando de um relacionamento muito duradouro, né? Um relacionamento muito próspero, muito promissor. Então pense em tudo isso. A estrela e o iremito. O universo trazendo para você aqui. Porque você está pronto. É chegado o momento de você ter essa ascensão. De você ter esse avanço na sua vida. Cuidado para não se sabotar. Cuidado para não ficar demais na retaguarda, né? Demais na cautela, tá? Toma cuidado para você não deixar passar. Não perder essa oportunidade. Tá? E outra, né? Eu sempre falo. Principalmente por trabalho, pode ser alguém que já tenha filhos, ou tenha mãe, pai. E de repente vocês vão precisar ficar longe um tempo. Tá? E depois vocês voltam para buscar essas duas espadas. Não queira mais do que você consegue, do que você dá conta. Então é necessário de muita prudência. A espiritualidade traz para você, mas é muito interessante e muito importante e necessário, né? Prudência, sabedoria nessa situação. Três de pau, rei de espadas. Já vá se programando. Já vá se organizando para esse avanço. Tá? Já vá se organizando e se planejando. Se movimentando para você fazer isso. Está na hora de você começar a pensar no futuro. Está na hora aqui de aquariano e aquariana, né? Entenderam aqui, ó. O reinado já está pronto. Agora é a hora de avançar um pouco mais. Eu estou falando aqui de muitos de vocês aqui, inclusive, através de toda essa expansão. Através desse avanço. Através dessa melhora que se apresenta para vocês. Vocês precisando aí trazer um pouco mais de raciocínio ao invés de racionalização. Até para sair dessa energia de insônia, de preocupação. Algum de vocês podem até vir a pensar assim, poxa, mas e se der errado? E se chegar lá não for nada disso? E se eu me decepcionar de novo? O universo pede para que você ouça a sua voz interior. Para que você siga a sua luz interior. E é por isso que é tão importante o autoconhecimento. É tão importante a gente saber quem somos nós, como funcionamos, o que precisamos fazer, quem somos, tá? Então, atenção a essas energias, tá? Gratidão. Vamos aí, ó, mensagem final com o oráculo das intenções. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande espiritual criador, divina presença que eu sou. Deus, Deus, tá? Tarô, espiritualidade, oráculos. Vamos lá. Energia, aí, para aquarianos e aquarianas. Uau, hein? Leveza. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Dê valor às coisas, de acordo com o valor que essas coisas têm. Procure viver o momento presente. O presente, ele é leve. Quando a gente vive o presente, fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. Está na hora de trazer essa leveza aí para a sua vida, beleza? Gratidão infinita, namastê. Vejo vocês na próxima leitura. Até a próxima, deu um branco aqui, tá? Gratidão por vocês estarem aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E até a semana que vem. Tchau, tchau.